Falar da Unirio é falar da minha vida, né? Olá, eu sou Jana Castanheira e eu queria agradecer o convite para vir aqui dar esse depoimento sobre a Unirio. Bom, falar da Unirio é falar da minha vida, né? Eu frequentei a Unirio em duas épocas muito distintas. A primeira foi no início da década de 70, a escola ainda era uma escola técnica de nível médio, filiada a FFERJ. E o endereço era ali na Praia do Flamengo, naquele antigo prédio da Unirio depois do incêndio, que é um prédio emblemático. A escola era caótica, fervia de experimentos, inovações. A gente vivia uma época de uma ditadura militar muito grave, mas ao mesmo tempo sopravam os ventos da contracultura. Então, a escola era isso. A segunda vez que eu voltei foi em 96, eu retornei para fazer a licenciatura e depois o mestrado, já no prédio da Unirio de hoje, uma universidade, onde se privilegiava a formação acadêmica, um domínio técnico acurado. Bom, aliás, o meu mestrado, ele também fala sobre a escola de teatro, ele é uma declaração de amor, essa escola, né? Ele fala da história da escola e do tipo de profissional que a escola se propôs a formar durante toda a sua trajetória. Hoje em dia, eu sou professora de artes cênicas da rede pública e da pós-graduação. Gente, a Unirio me deu tudo. Me deu amigos, alguns que eu tenho há meio século, e me deu a minha profissão. Obrigada. Gente, e viva o teatro! Música 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 Música